Ele é o que não tem medo, de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga! Será que você não é claustrofóbico? Vambora! Ah, você sabe que é, na verdade, um tipo de romântico aqui. Ok, vamos com chocolates e flores. Você nunca era um tipo de chocolate e flores. Ah, você me conhece tão bem. Você não sabe que você está acostumado em um pequeno espaço escuro de 30 metros debaixo, não é? Provavelmente. Um pouco de descanso. Tudo bem, eu vim. Um pouco de descanso. Vambora. Parece que é algum tipo de árvore. Verdade. Ah, está longe pra caralho, ele está falando. Está abrindo aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Olha a construção que está. Embaixo da terra, mano. O cara tem que ser muito foda, né? E aí? E? 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 E aí? Ah. Ah, tá. Aqui eu voltei. Eu dei a volta. Que burro. Tá. É. De certo eu vim. Dá pra ir pra direita ou pra esquerda aqui, né? É, ó. Eu dei a volta. Que burro. Tá. Ah, tá. Nossa. Sou uma mula mesmo. Sobe ali. Tem que subir pela cabeça. Ah, Drake. Tá bom, vai. Tá bom, Drake. Tá bom. Olha só. Tem um bagulho aqui. Que um bagulho aqui fora. Ah, ó. Oh, você tem que me derrotar. Vamos. Isso vai ser pior, certo? E agora? Yeah, isso é muito romantico. 기ques. Eu odio que keques. E agora? Ok. O quanto? Não, não. Obrigada. Temos que sair daqui. Espere, faça alguma coisa! Oh! O que é que tem que fazer? Alguém está caindo. Ah! Haha! Vamos sair daqui! Caraca, hein? Só foi tenso. Só foi tenso. Vambora. Tensidão. Tensidão? Tensão, né? Burro. Ah... Estou comendo. Estou comendo. Não tem uns caras para atrapalhar. Não é para cá. Caraca, olha que bonito, mano. O bagulho... Como é que o bagulho está abrindo assim? Ah, deve ser o lugar. Ei, essa coisa parece familiar. Sim, parece que é a perva. Que massa! Aham! Estas luzes devem ativá-las de alguma forma. Aham! Aham! Nossa, o puzzle mais velho da história! Esses mirrors parecem importantes. É, assim! Tá, esse aqui. Tá, a luz vem desse. Tá. Meio óbvio. Como é que eu vou fazer a luz chegar nesse... Aham! Tá! Aham, tem umas bocas lá. Ah, esse aqui só vai pra cima e pra baixo Tá E como é que eu vou fazer pra abrir mais luz? Porque esses aqui não dá E aí? Ah, isso não vai adiantar nada É verdade, não vai adiantar nada Você está certo, Drake E agora, como é que a gente faz pra liberar a luz? Caralho, olha que massa aqui Isso aqui é um corpo, tá ligado? Que massa, mano Esses designs são muito massa Será que eu enfio a adaga aqui agora? Ah Acho que é isso, né? Faz sentido Tá Tá Tá, beleza Vamos lá, vamos lá Primeira foi Eu acho que eu vou ter que cair Nessa coisa Oh, calma A câmera as vezes dá, né? Fazer Tá 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 Tá, mas e aí? Tá, é pra escalar lá mesmo? Mas já? Ah tá, é que é desse lado. Caraca. E tipo... Caraca, bichar mãe. É muito macaco, mano. Caraca, olha só, mano. E os caras que construíram isso, como é que os caras faziam esse puzzle? Os caras eram tudo assim também? Tipo, o Drake, todo mundo era macaco. Vai. Isso. Caraca, olha que da hora, mano. É muito massa a estrutura que eles criaram aqui. Sobe, Drake. Aê. Vai. Ei, qualquer coisa que você faça, não se desculpe. Parece que é uma boa ideia lá embaixo. Tem que pular aqui pro olho. Tá. Sobrancelha do bicho mesmo. Que massa. Muito massa, mano. É tipo, nada a ver, né? Mas é muito massa. O design desses jogos é muito bem feito. Só o gameplay que ela deixa a desejar, mas... É muito massa. Ambientação, cenário, o jeito que eles fazem as paradas. Divertido pra cacete, cara. Tá. Tem mais refletores aqui. Chloe. Ajuste o outro refletor. Eu estou na hora. Boa trabalho. Tá. Hold on. Eu acho que estamos próximos. Beleza. Ah, tá. Ele podia correr, né? Isso é uma parada que ele é meio lento. Mas tudo bem, vamos lá. Mais uma. Só uma. Falta só uma. Realmente são três, né? Show de bola. Tem que subir mais uma, será? Não. Tá. E agora? Tem que escalar de novo? Ou não? E aí? Ah, é porque agora eu tenho que andar, né? É. Faz sentido. Nossa, eu caio. É. Sobe ali, ó. Sobe. Vamos lá. Vamos lá, macaquinho. Pro lado. Você tá vendo aqui, ó? Pro lado. Isso. Vai, vai, vai. Sobe. Ah, agora, ó. Agora abriu outro caminho. Vai pro lado, Drake. Ele tem dificuldade de ir pro lado. Vai, bicho. Olha só, mano. Ele empaca às vezes. Parece um bull de carga. Vamos. Boa. Isso. Tranquilo. Suave. Eita. Ah, que bom, né? E agora? Aê. Opa, pra cá. Vai lá, ajusta. Isso. Vamos, mulher. Bom, isso é isso. Aê. Cara, fácil pra caralho o puzzle, mas divertido. Divertido. É isso que interessa. Nos outros, no Uncharted 1 lá, os puzzles eram fáceis e não eram nada divertidos. Não tinha uma engenhoca assim, né? Era mais, gira o bagulho. E girou o bagulho. Isso aqui não. Tem que escalar. Acontece umas cagadas. Os caras prenderam. Ficou mais da hora. Bem mais da hora. Eita. Que massa, cara. Vamos lá. O que será que vai ter? O que será que vai ter lá embaixo, na barriga do bicho? Vambora. Isso aí, pulando. A gente vai entrar na barriga do bicho. Vamos lá, a gente vai ser engolido. O segredo de Shambana é... ...de cima desse cara. Isso aí. Eu... Acho que sim. E aí? Isso é maravilhoso. Chloe, eu conheço onde é isso. Isso é um mapa? Ah. Isso é aqui. Você vê a forma do bicho ali? Aham. Aqui está. O que significa? Deixe-me usar o seu bagulho. O que significa... A entrada para Shambhala... Deixe-me usar o seu bagulho. Deixe-me usar o seu bagulho. Então, nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Agora, nós fizemos isso. Eu peço o seu bagulho. Mas, não. Não. Eu vou sair daqui. Você está pronto? Ou seja, você vai receber o seu bagulho. Vamos. Vamos lá!